Por que não? Eu acho que, sabe, falta mais esse intercâmbio. Vocês são pioneiros desse intercâmbio de uma maneira muito mais concreta. E eu acho que falta o Brasil vir mais também para Portugal. Eu sinto falta dessa proximidade do Brasil e Portugal. E a gente gosta tanto, né? É tão bom fazer esse intercâmbio. E nós também adoramos estar lá. Não é? E olha que tripla que está aqui, né? Já fizemos alguns projetinhos. Se der um monólogo, a gente faz uma sim.